10 metros aí, mais ou menos, você vai usar somente essa parte inferior ali da EOTEC Avançando nas distâncias maiores, vai fazer enquadramento normal com o ponto de referência ao centro do círculo, tá? Quem tá operando com o MD-97, opera normalmente com as milas mecânicas, CTs e MTs, e passa pra sul novamente, tá? Novo comandamento de fogo, apresentação, dois disparos, caiu mais alguém, o carregador ele já vai ser injetado Trabalha com ele a sua frente, semelhante a pistola, acessou o novo carregador, colocou, apertou o retém, fechou a arma, já tá pronta pro disparo novamente Ele vai girar o corpo, ganhando a base de combate, apresentar e fazer os disparos Fogo! Fogo!